Olá pessoal, mais uma vez aí, canal BrasLux Então pessoal, hoje eu vou mostrar aqui pra vocês uma moeda de um centavo Do ano 2004 Essa moeda, ela saiu de um centavo De 1998 a 2004 A moeda reversa aqui é Pedro Alves Cabral Essa moeda já saiu de circulação, pessoal Ninguém dá de troco essa moeda aqui Mas ela já é uma peça de coleção Apesar de número de cunhagem alta Que é mais de 100 milhões E ela também tem o seu valor Valor normal ou valor de reverso O normal sai na faixa aí de... Dependendo do ano, pessoal No catálogo tá marcando 3 reais Mas vale muito mais E o reverso, reverso invertido e reverso horizontal É na faixa de 100... Deixa eu olhar aqui 125 e 100 reais Reverso invertido 125 Reverso horizontal Flor de cunhos, 100 reais São encontradas, pessoal São encontradas, pessoal Moedas em reverso invertido e reverso horizontal Em todas as datas, né Dessa forma, os valores são os mesmos Para todos os anos Então, de 1998 a 2004 Além dela ter o valor dela Além dela ter o valor dela normal, né Ela também tem reverso invertido e reverso horizontal Que eu vou mostrar aqui pra vocês, ó Um centavo Pedro Alves Cabral, né Tem o peso dela ali Ali sai 98 Eu tenho a 2003, 2004 Eu não tenho a 98 Olha lá o valor, pessoal 125, reverso invertido E 100 reais Reverso horizontal 70, soberba 50 Reverso horizontal 60... é 50, né É 50 reais Reverso horizontal, soberba O valor de cunhagem, pessoal Varia de 185 milhões Que foi a 98 A 167 milhões Que foi a 2004 Então, pessoal Essa moeda aqui É peça de coleção, né Eles não dão de troco essas moedas aqui Sumiu do mercado Apesar do valor de cunhagem Mas ela tem o seu valor também E tá aí, pessoal Um vídeo rápido Falando dessa moeda De um centavo Né E, pessoal Se inscreva no canal Clica no sininho Se gostou Dê um like Ajude o canal a crescer aí Que eu vou postar mais aí Pra vocês aí Moedas e cédulas Então, pessoal Valeu Obrigado pela visita aí Né Aí tá a moeda Ok, pessoal Então, valeu aí Até o próximo vídeo Valeu